A Arteres Litoral Sul atendeu um pedido feito pela Câmara de Vereadores de Itapema e fechou uma saída do bairro Ilhota que dava acesso a BR-101. Na ocasião, o pedido foi feito pelo vereador Osmarie, que estava preocupado com os motoristas aqui do bairro Ilhota, que para cortar caminho, acabavam pegando essa rua com saída para a BR-101. Bom, eu fico muito contente que o pedido foi atendido aí. Seria uma saída meio perigosa, que ia para a BR-101, uma descida muito perigosa, onde caminhões podiam descer ali e causar graves acidentes. Na última sessão, o vereador fez outro pedido pensando na melhoria do trânsito do bairro. Desta vez, ele pede que o DETRAME estude a possibilidade de transformar a rua 1102 em mão única, sentido Praia Marginal Leste. Desta vez, ele pede que o DETRAME estude a possibilidade de transformar a BR-101.